Eu gosto mesmo de romance, de romanção mesmo, sabe? Aqueles com quatrocentas, quinhentas páginas e de poesia. As minhas aulas de literatura, quando eu lecionava, terminavam sempre em recitais. Ah, eu tive um professor de português que era assim também. As aulas do Theo, nem aulas pareciam, não parece? Os alunos gostam disso. Eu sempre achei que a aula tinha que ser uma coisa engraçada, divertida, que as pessoas gostassem de participar. E não essa mentalidade que alguns professores têm por um excesso de didatismo, de empurrar, de enfiar a matéria na cabeça do aluno, transformando a aula em uma chatice total. É, é isso aí. Eu sempre fugi desse didatismo acadêmico, entendeu? Querem saber quem foi mesmo o Manuel Bandeira? Então prestem bem atenção a este poema. Classe, atenção! Vamos embora pra Passárgada. Lá, sou amigo do rei. Lá, tem a mulher que eu quero. Na cama, que eu escolherei. E dizia o resto do poema. Logo esse. É, mas funcionava. Todos eles, depois desses versos, queriam saber mais sobre o Manuel Bandeira. Isso não é genial? Pelo menos os meninos. As aulas são um show, né? Eram, eram. Isso quando ele não levava o saxo e passava a aula inteira tocando pros alunos. Tá bom, mas tem melhor maneira de se comunicar do que música e poesia? Eu acrescentaria o esporte também, que é uma linguagem universal. Concordo com você, esporte também. E falando em esporte, agora que você tá morando aqui na Barra, vai poder fazer boas caminhadas do seu apartamento até a escola, né? Isso é muito bom, que se livra desse trânsito aqui do Rio de Janeiro que virou um carro. Ah, mas não deve estar pior do que São Paulo, não. Bom, eu aqui adotei a bicicleta mesmo. Carro só pra longas distâncias. É uma maravilha. E eu, quando eu passo, dou minhas pedaladas também. Mas bem, você acabou? Acabei, já estou atrasado. Por cima da licença, licença. Mas não quero que vocês tenham pressa, não. Meu amor, tem aquela sobremesa que você adora, doce de coco. Que gentilha. Coisa boa, mas fica pra volta, eu como depois. Olha, vou adorar ter longos papos com você, viu? Sobre ginástica física e mental. Com muito prazer. Mas nem um cafezinho. Nem café. Olha, o convite pra hoje está de pé, hein? Tô aguardando vocês lá no bar. Nós vamos mesmo? E por que não? Não sei, eu achei que fosse só uma delicadeza o seu convite. Que isso. Por favor, faça questão. Anima minha mulher, porque ela pra sair, se for à noite, então, é uma dificuldade, né? Pelo menos comigo, né, coração? Não, meu benzinho, você não consegue falar nada sem acrescentar aquele venenozinho disfarçado. Ela é mal disfarçado, né, querido? Porque todo mundo percebe. Escuta, mas pra que me criticar, que é pra dar com isso, né? Vai um beijinho aqui, tá? Tchau. Tchau, tchauzinho, hein? Tchau. Ô, rapaz, vem cá, dá tchau pro pai. O que você quer? Não tô conseguindo entrar na internet. Agora não dá, coração, tem que trabalhar, tá bom? Tem que tocar, vou lá pro bar. Mas quando eu voltar, eu prometo que eu dou uma olhada na tua internet, tá bom? Tchau, tchau. Beijo. Beijo, Lucas. Vai pra cama. Meu Deus do céu. Terminou, Raquel? Tá, obrigada. Pode dormir, viu? Que agora tá tudo bem. Eu vou dar uma arrumadinha lá dentro e vou deitar também. Que esses dias dormindo naquela poltrona do hospital acabaram com a minha coluna. Deixa a vela acesa. Não, Salete. Perigoso deixar a vela acesa no quarto. Mas eu tô com medo. Medo? Mas tu, você nunca teve medo do escuro. Mas hoje eu tô. Tá bom. Então quando você estiver dormindo, mas quando você estiver dormindo bem pesado, eu venho a pago, tá? Toma com Deus. Boa noite. Boa noite. Já rezou? Esqueci. Então reza. Reza porque se você esquece do teu anjo da guarda, ele esquece de você também. Como Deus me deita e como Deus me levando. Rezo com a graça de Deus e do Espírito Santo. Anjo da guarda, bem guardador. Guarda esta casa que é do Senhor. Boa noite. Mãe. Queria tanto que o teu fosse meu pai. Um dia, eu pensei em que você me dizia. Salete, eu vou te contar um segredo. Que eu nunca contei pra ninguém. O teu, ele é seu pai. O teu, ele é seu pai.